Nessa semana, um homem condenado à morte nos Estados Unidos foi executado por asfixia com gás nitrogênio. Essa foi a primeira vez que uma pessoa foi punida desse jeito por lá desde 1982, quando a Justiça Americana adotou a injeção letal. Os Estados Unidos não são o único país que ainda aplica a sentença de morte. Segundo a Anistia Internacional, em 2022, 55 países tinham a pena de morte prevista em legislação, mas só 20 aplicaram a sentença. Nessa lista, tem ainda 23 países que, mesmo com a pena, não executavam ninguém há pelo menos 10 anos. Em 2022, pelo menos 883 pessoas foram condenadas à morte no mundo. Mas os anos com os maiores índices de execuções foram 1988, 1989 e 2015, quando pelo menos 1.500 pessoas foram mortas pelo Estado. A Anistia Internacional diz ainda que a China é o país que mais aplica a sentença de morte. Mas como o país não divulga números sobre isso, não é possível saber com certeza quantas execuções aconteceram no ano. O segundo é o Irã, com mais de 500 aplicações da pena, seguido pela Arábia Saudita, com 196 execuções, e depois pelo Egito, onde 24 pessoas sofreram a condenação. E em quinto lugar, vem os Estados Unidos, com 18 mortes. Crimes relacionados à droga geraram punições em Singapura, no Irã e na Arábia Saudita, que, aliás, é o único país que adota a decapitação. Outros países usam outros métodos, como enforcamento, fuzilamento e a injeção letal, que é o mais comum nos Estados Unidos. Só que três Estados americanos aprovaram a asfixia por nitrogênio porque as substâncias usadas na injeção estão ficando escassas. Mas o método gerou muita polêmica. Para saber mais sobre a pena de morte pelo mundo, acesse o G1 ou baixe o nosso app. A CIDADE NO BRASIL